Olá meu nome é Paulo, bem-vindos ao canal, World Animals. As tartarugas marinhas se originaram do ambiente terrestre, porém durante sua evolução se adaptaram ao ambiente marinho. Elas têm o corpo hidrodinâmico e um casco rígido que as protege. As tartarugas marinhas se adaptaram ao ambiente marinho. As tartarugas marinhas têm asas delgadas, possuindo também glândulas de sal que as ajudam a tolerar a água marinha. As tartarugas marinhas se adaptam ao ambiente marinho. As tartarugas marinhas se adaptaram aos após a falta de água marinha. As tartarugas marinhas se adaptaram ao alimento marinho. Oisinado, Valência, Marinha, Núñez, Cônia, Dürvetes, Almanacá, Marinha, Dúñez, Capinho, Ola. As tartarugas marinhas são solitárias e permanecem no ambiente marinho durante toda a sua vida, com exceção das fêmeas que buscam as praias para desovar. Em mar aberto, as tartarugas marinhas encontram fortes correntes, e mesmo assim, conseguem navegar regularmente por longas distâncias. Elas descansam no fundo do mar ou em rochas. Música